Olá amados e amadas, tudo bem? Hoje eu tô aqui num cantinho que é do meu quarto, na minha cama Sim, eu tive que vir gravar o vídeo aqui, por que razão? Eu fiz compras pra minha casa e no meu cantinho lá de maquiagem, muito apertado, pra mostrar essa sacoleada, né? Fora que tem muito mais vídeo ainda pra liberar que o cantinho tá assim de coisas que eu ganhei na feira da Beauty Fair Que logo já vou mostrar pra vocês, fiquem ligadinhos aí, tá ok? Bom, aí eu vou mostrar pra vocês o que? Eu fui pra São Paulo essa semana que foi a semana da feira da Beauty Fair, todo ano eu vou, fica ligada aí que a feira é top de linha Só que no meio do caminho a gente tem umas lojas, algumas lojas na estrada que tem lá, vende marcas de roupa, vende de tudo E tem lojas também da Tramonti, tá lá, tem de tudo, tá bom? E nesse lugar, eu comprei algumas coisinhas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Então, aí eu fui nessa loja, essa loja aqui, ó Chama Magazine do Inox Aí, lá eu comprei poucas coisas, tá? Na verdade, foi mais pra repouro que eu já tinha também, tá ok? Mas lá eu comprei assim, ó Eu comprei essa espátula aqui de plástico, que ela é da Tramontina Lá eu paguei tipo 7 reais Só que vale a pena, né gente? Porque é coisa boa e a durabilidade é melhor Então, investimento é bom, ok? Comprei essa borracha aqui, ó Tá vendo essa borracha aqui? É da minha panela de pressão da Tramontina Que já tá feia Aí eu fui lá e comprei uma novinha Mas essa bichinha dessa panela aqui, ela é muito cara E custou 32 reais a borrachinha pra panela de pressão Daquelas panelas que encaixam assim, né? Não é aquelas que enfiam a tampa É daquelas que encaixam, sabe? Muito cara, mas vale a pena Porque essa panela fruzinha de verdade, tá? Aí lá, eu tinha comprado mês retrasado que eu passei por lá Eu comprei estalheres Só que eu comprei somente 6 garfos E aí me arrependi, eu tinha que ter comprado 8 Aí eu voltei lá, agora, dessa vez E eu comprei os garfos, ok? Aí eu comprei 2 garfos pra completar os 8 garfos, ok? Ó Gente, ó o cabo dele E ele é pesadinho, tá bom? Ó, bem pesadinho Só que cada garfinho desse custa 7,50 Ele é muito caro Mas a qualidade dele é muito boa E também é da Tramontina Aí eu comprei 8 colheres de sobremesa Ok, ó, 8 colheres Que custou Deixa eu ver quanto Custou, vamos ver 5,27 cada Ó Com esse designer, ok? Na verdade, eu queria igual do garfo Mas não tinha mais E como vai ser difícil eu ir lá novamente Então eu comprei desse aqui mesmo Porque, pensa assim Eu não vou fazer nenhuma mesa posta Então eu não tenho precisão de ser igual Mas se eu fizesse eu ia ficar triste de fazer E não tá igual, né? Mas um dia eu compro Um jogo completo Tudo igualzinho Bem lindão Pra mim fazer um dia uma mesa posta Mas Eu senti falta essa semana agora Que veio pessoas na minha casa Familiares E eu queria uns Os talheres bonitos de sobremesa Eu tinha uns feinhos lá Eu falei Ah, eu preciso comprar Aí só nessas horas que a gente percebe Que faz falta, né? E aí eu fui lá e comprei esse aqui Que foi caro Mas vale a pena Porque é da Tramontina, ok? Aí também lá Eu comprei essas duas espátulas aqui Que é pra pater Da Tramontina Porque lá é loja da Tramontina, né? Já é igual o da colherzinha Tá vendo, ó? Custou 5 reais Cada um negocinho desse É caro Mas é bom Né? Bom, lá foi só isso mesmo Não gastei muito lá Porque Era só pra repor Que eu tinha comprado Que era o do jogo Né? Então valeu muito a pena Indico vocês, gente É melhor comprar uma marca melhorzinha Do que você comprar uma marca muito barata Que depois você vai vendo Não dura, sabe? E torta fácil Não adianta Guarda o dinheiro Investe num produto bom De qualidade Ainda mais nós que somos donas de casa A gente sabe como que é importante isso, ok? Aí eu fui na 25 de março E eu fui nessa loja chamada Niaze Niaze Shopping Acho que é isso Ó Essa loja aqui, ó Tá bom? Eu não sei se a pessoa colocou o preço aqui dentro Mas enfim Vamos ver Alguma coisa a ser o preço Tá com jornal ainda Que eu não tirei Então antes de tirar Eu já queria mostrar pra vocês, tá? Vou jogar jornal lá no chão Depois eu limpo tudo Eu comprei esse daqui Que são os potinhos Pra gente fazer escondidinhos, né? Pode ser escondidinho de várias coisas Então Até pra fazer um arroz mesmo Uma coisa bonitinha Possa no prato Bem legal, né? Aí comprei dele Eu comprei três Tá vendo? Eu comprei três Foi caro Foi sete reais Mas é como eu falei pra vocês É... A marca é boa, né? Então É... Tá escrito aqui Porcelã É... Hércules Me falaram que essa marca é muito boa Então Aproveitei e comprei essa marca Tem marcas muito melhores Mas lá não tinha Só outras marcas Só tinha essa Então eu comprei três potinhos desse Que logo, logo Quero fazer algum prato diferente Vou mostrar pra vocês Tá bom? Com certeza Aí Eu tinha... Eu tinha não Eu tenho três desse daqui Ó, tá vendo? Três negocinho desse Mas é... Eu gosto de sempre ter um a mais Porque Sempre chega alguém, né? A gente quer servir Quer colocar na mesa Pra fazer mesa posta E eu peguei esse aqui lá também Que é pra colocar na mesa No lugar É um joguinho de jogo americano Esse aqui eu paguei R$7,90 Tá? Tem muitas opções lá Mas é que eu tinha Esse aqui E eu queria Completar Certo? Aí Eu... Eu... Ai que pena Eu não posso achar o preço Acho que realmente Não ficou com o precinho aqui Eu comprei um negócio de azeite Que custou R$7,00 lá também É de colocar na mesa R$7,00 De vidro Ó Tá vendo? Muito legal E isso aqui Eu queria muito Muito, muito Faz tempo que eu tô querendo E lá eu achei Que são esses potinhos aqui Que custam na faixa de R$15,00 Só que Olha só que legal Vou mostrar pra vocês Ó Ele é assim Só que Tá vendo esse lado caidinho aqui? Ele pode ficar assim, ó No lugar onde eu vou colocar Pode ficar assim Como pode ficar assim E como pode ficar deitadinho Assim, ó Onde vai caber muito mais coisinhas Logo, logo Eu vou mostrar pra vocês Na minha cozinha, tá? Então eu comprei Dois joguinhos Aí dão seis unidades Certo? Ai que medo Deixa eu quebrar Peraí Então eu comprei Então deu seis unidades Tá? Aí também Eu comprei Essa panela aqui Uma leiteira Essa leiteira É... Multi Multiflon Da Gourmet Vapore Acho que é só isso É... Multiflor Flon Multiflon Ultra Aí eu comprei Qualidade dela é muito boa Eu paguei lá R$25,00 Aí Na mesma loja Eu comprei Eu comprei Três tapetes Um deles eu dei pra minha irmã Tá bom? Mas eu comprei desse aqui, ó Ele, ó Como que ele é, ó Tá vendo? O que que ele tem, ó Ele tem essas coisinhas aqui, ó E isso é muito bom Porque ele deixa secar de verdade A água quando você sai do chuveiro, né? Porque tem uns que não absorve Aí você fica com aquela Poçadinha de água Ele não Ele absorve muito bem E nesse tapetinho aqui Eu paguei R$21,90 Então eu comprei nessa corzinha Meia lilás, né? E comprei a branquinha também, ó Comprei a branquinha também E gosto muito desses tapetes Dessa loja Tem muita variedade de tapetes Sabe que esse cobertor Que a gente compra bem baratinho? É tipo esse aqui, ó Que tá aqui, ó Bem gostosinho, ó É... Peludinho, né? Lá tava R$25,00, gente Lá só vale muito a pena, tá? Aí lá Eu comprei uma manta Pro meu sofá Que... Achei assim Ele é um veludinho, ó Eu acho que é Não sei o nome disso aqui Deixa eu ver se tem algum nome Vamos ver Vamos ver Poliester Mas ele tem um cheiro muito forte Eu vou ter que passar uma água nele Mas ele é nessa cor E ele vem com essas franjinhas aqui A medida dele é R$1,25 por R$1,70 E eu paguei somente R$59,90 Que é pra colocar no meu sofá Bem do ladinho Onde que normalmente Meu esposo senta mais E aí O sofá vai desgastando, né? Então já viu Aí Eu não quero, né? Que desgasta Lá também Eu comprei o quê? Eu comprei uma toalha Eu não tenho mais toalha de mesa De pano Acho que eu tenho Acho que duas Que fica só reservada em casa Mas eu gosto mais das toalhas Dessas aqui Plastificadas Assim, ó De plástico mesmo Porque se cai alguma coisa Não absorve Então ela faz o quê? Cair ou vou lá com paninho Limpo e pronto As toalhas de mesa mancham Se cai óleo Se cai isso o quê Aí tudo que cai mancha, né? Tudo que cai Você tem que correr e limpar rápido E essa não Pingou, sujou Passou paninho e acabou Então essa toalha aqui Foi muito legal Compensa muito Lá eu paguei 13 reais um metro Então Muito bom Então ela protege muito a mesa E assim E não precisa ficar lavando Tanta toalha de mesa E perdendo a minha toalha de mesa Com produtos que caem nela, né? Porque você tem família assim mesmo, meu querido Suja mesmo Aí Na própria loja Eu comprei Isso aqui, ó Esse tecido vermelho Deve de Oxford Vermelho, ó Lá tava saindo o metro Tava 18 reais E eu comprei Pra fazer almofadas Pro meu sofá Foi uma dica de uma Uma especialista De decoração E depois eu vou falar o nome dela Que eu não lembro, tá? Mas ela que me deu a dica Depois quando eu fizer Eu vou fazer um vídeo E vou falar dela Que o nome dela agora eu não lembro Mas logo logo eu vou fazer o vídeo E eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou, tá bom? E aí Na 25 de março Pra finalizar Mas não tão menos importante Que tudo Que eu acho que é uma coisa Que eu queria também muito Que é isso aqui Eu passando por lá Que tava indo embora já Eu achei É, não é o último, né? Não Tem mais um negocinho aqui Tem mais um negocinho aqui Meu Deus do céu Achei Eu comprei isso aqui De colocar sutiã É um organizador De sutiã Na gaveta E ele só custou 8 reais, tá? Então ele tem até um zíperzinho Embaixo, ó Ó Pra não escapar, né? Ó Tá vendo aqui? Então ele custou Somente 8 reais Então, gente Super mega valeu a pena Dá um, dois, três, quatro Cinco, seis Seis sutiãs Mas achei legal Porque estraga muito O bojo do sutiã Na gaveta, né? E com isso aqui Não, não vai estragar tanto, né? Porque amassa o bojo, né? Então já viu Agora, assim Pra finalizar Eu queria muito Esse produtinho Que eu fui lá na loja Da De cosméticos Da Ai, como é o nome da loja? Ok? Aí, só que lá Eu comprei duas bases Ó Duas bases Da Ruby Rose Da mesma cor Na cor L L4 Ok? L4, ó Comprei duas Da Ruby Rose Lá tava custando 11 reais Não é o melhor preço Porque já foi muito barato Já chegou a custar 5 reais Mas agora Que a Ruby Rose Tá Tipo Bombando na internet Eles Levantaram o preço, né? Subiu, né? Então É complicado Mas É Eu vou fazer a resenha Pra vocês, tá? Da Ruby Rose Fique ligadinha aí Porque eu vou fazer um comparativo Também de base Com uma outra marquinha Também conhecida aí, tá bom? Mas eu amei As minhas comprinhas Foi super legal Super compensa você A 25 de março É muita coisa boa Muitas vantagens Muitas opções E assim Eu me divirto lá Amo ir lá, tá? Fica a dica pra vocês Espero muito Que vocês tenham curtido Me fala aí O que vocês gostaram O que vocês acharam Dos precinhos que eu paguei E fala quem vai querer Também ver as resenhas Quem vai querer ver Minha almofadinha vermelha Quem vai querer ver Meu cantinho da cozinha Que logo lá Eu vou mudar tudo Não é nada maravilhoso É tudo muito simples Mas a gente é dona de casa A gente ama Curtir o nosso cantinho Tudo arrumadinho, né? Ah, pessoal Também Tinha acabado de Já gravar o vídeo Mas eu vi Que eu tinha ido na Renner Na Renner E aí Eu comprei uma sandália Pra mim Paguei lá R$60,00, tá? É R$59,99 R$60,00 Olha que belezinha Tá vendo? Ó Ela tem um douradinho Aqui, ó Tá vendo aqui? O saltinho dela É um pouquinho alto Tá vendo, ó? E ela tem esses brilhinhos Aqui também E o meu número é 34 Então Lá eu achei Chega uma graça E eu que não vejo A hora de experimentar Também Essa comprinha foi da Renner No Shopping de Suzano Tá bom? Pra quem quiser saber Lá tá com muitas novidades De lançamentos Mas eu não achava Nada assim No meu tamanho É 34 Na sessão de adulto Vocês não acreditam Isso aqui eu comprei Na sessão infantil E Tipo assim Eu Submentei na hora Amei Ficou muito bom no pé E eu fiquei até feliz, né? Que eu achei Mas na sessão de adulto Eu não achei nada Que eu sei que me agradasse No meu tamanho 34 Mas eu amei também a comprinha Me fala aí Se vocês gostaram O que vocês acharam Mas é uma bonitinha, né? Então quem gosta Desse tipo de vídeo E eu tenho certeza Que você assistiu até o final Então se já assistiu É porque curtiu Então deixa seu like Com muito amor Que não te custa nada Pra sua amiga aqui E compartilhe o vídeo Beijos Tchau, tchau Fui Tchau Tchau Tchau